Batedeira Kenwood Major Titanium KM020 A batedeira Titanium KM020 é a combinação perfeita entre qualidade, design e resultados incomparáveis. Prepare receitas familiares, bolos e sobremesas com um toque de chef. A performance desta batedeira é diferente de todas as outras que você já viu. Rápida, eficiente e moderna, esta batedeira com motor de 1500 watts prepara suas receitas com uma qualidade incomparável. Com a tecnologia TreeBlade que opera com três lâminas, você terá mais eficácia ao preparar sopas, maioneses, molhos e milkshakes. Tudo feito sem que nada respingue para fora do recipiente. A batedeira Kenwood conta ainda com sofisticada estrutura de metal e bowl, feita de aço inoxidável, proporcionando além de beleza, muito mais segurança no preparo de suas receitas. Batedeira Kenwood Major Titanium KM020 Revolucionária Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet. Submarino, o que você quer fazer? 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 Submarino, o que você quer fazer?